Olá, eu sou Armindo Ferreira e esse é o SBT News, aqui no Digitalks 2023, a gente está ouvindo as vozes que fazem parte desse evento e discutem o futuro do mercado, mas olha, não adianta só a gente falar de tecnologia, equipamento, internet, se a gente não falar das pessoas e a minha entrevistada aqui ao lado vai falar mais com a gente sobre isso, é a Issa, que é a Red de Marketing da Crescimento, Issa, muito bem-vinda aqui ao SBT News. Obrigada, Amindo, muito bom estar aqui com você. Isso que eu falei está certo, não adianta a gente só falar de tecnologia se a gente não pensar nas pessoas também. As pessoas são a base da tecnologia, né, a tecnologia ela pode até ajudar a gente a fazer melhor o que a gente precisa fazer, mas não tem o que ser feito sem as pessoas, não é, Amindo? É, e eu sei que vocês trabalham muito com as lideranças e a gente tem visto, assim, como os desafios aumentaram no mundo pós-pandemia, né, teve a pandemia, daí vem metaverso, agora tem inteligência artificial, tem a coisa do fica no trabalho híbrido, remoto, volta todo mundo presencial, então as empresas, de uma maneira geral, elas precisam ter líderes que estão preparados para esses desafios que não param de acontecer, né? É, acho que a liderança é exatamente isso que você falou, é viva. Então a gente precisa estar realmente conectado ao que está acontecendo de mais atual. E como você falou, né, pós-pandemia mudou completamente. Acho que a aceleração tecnológica que a gente viveu nas empresas, ela praticamente obrigou a gente a desenvolver também líderes não só do presente, mas como líderes do futuro. Porque a velocidade da mudança que a gente está vivendo hoje é a mais baixa que a gente vai viver na vida inteira. Então se a gente não tem pessoas afinadas com essa competência de evoluir junto, a gente não vai conseguir evoluir no tempo que o mundo está precisando da gente, né? E a gente falou essa coisa do trabalho híbrido, né? Uma coisa que me chama muita atenção, eu tenho visto alguns gestores, líderes, que meio que eles querem que o trabalho volte ao normal que era antes. Mas a impressão que eu tenho é que este normal que eles querem simplesmente não existe mais. Não existe e acho que tem um fator aí muito crítico que é o que as pessoas querem, né? Então quando a gente olha ao redor, as pessoas não querem voltar ao que era antes. Então por mais que muitas vezes a gente seja tentado a pensar que estamos trabalhando para voltar, isso nunca vai acontecer. Quando a gente tem lideranças afinadas com isso, elas são capazes de pensar em como aproveitar o que tem de atual, né? Porque senão a gente não vai evoluir, a gente vai ficar sempre olhando para o retrovisor ao invés de olhar para frente. E aí eu sei que vocês têm uma metodologia, porque é um desafio, né? Como que você forma líderes para desafios que às vezes a gente nem, para resolver problemas que a gente nem sabe que vão acontecer daqui a um ano, né? E vocês desenvolveram uma metodologia para tentar melhorar essa formação desses líderes e fazer com que eles se preparem mais rápido para esses desafios. Exatamente. A gente tem o programa Líder do Futuro, que é um programa amplamente conhecido até fora do Brasil. A gente já aplicou em várias partes do mundo e é um programa que já treinou mais de 10 mil líderes em vários países e que ele tem uma metodologia justamente que conscientiza as quatro energias do ser humano, né? A energia mental, a energia emocional, a energia física e também a espiritual, que é muito complicado da gente falar num ambiente corporativo, mas que faz todo sentido quando a gente para para pensar e cada vez mais. justamente para a gente conseguir se manter afinado nessa competência de aprender, de se manter aprendendo, manter desenvolvimento de pessoas, você cuidar da sua autoliderança, de você ser capaz de dar feedbacks. Então, tudo isso a gente trabalha no Líder do Futuro, que é um programa que tem diferentes versões. Tem um programa que pode falar com pessoas que estão iniciando na liderança, né? O fundamento. Tem o programa mais focado em executivo, que a gente já tem uma bagagem muito grande. O programa comercial. Enfim, o importante é sempre ter um jeito da gente se conectar com o desafio específico de cada momento da carreira e de cada oportunidade para conseguir desenvolver essa competência de continuar sendo um líder cada vez mais conectado com o que o mundo pede e também o que as pessoas precisam. E eu vou aproveitar que você está aqui, a gente tem a nossa audiência, claro, que está sempre preocupada em estar bem colocada no mercado de trabalho ou buscar novas posições. E vocês lidam diretamente com esses líderes e pessoas que fazem a diferença dentro das companhias. Dá para você dividir para a gente algumas competências que o mercado tem esperado e que as pessoas precisam buscar? Olha, uma competência a nível de liderança, a nível de liderança passa muito por isso. Acho que quando a gente fala de consciência em relação à saúde mental, é cada vez mais esperado. Acho que a gente não consegue mais ter lideranças que não tenham a capacidade de se conectar com as pessoas e compreender o que de fato está por trás disso. Habilidade de desenvolver pessoas é uma competência essencial da liderança para ter continuidade. Você não vai ter nunca... Hoje em dia a gente fala que antigamente a gente precisava aprender para trabalhar. Hoje em dia praticamente o nosso trabalho é aprender. Porque a gente está sempre envolvido em situações novas, tecnologias novas, agora vem inteligência artificial e todo mundo... Ah, meu Deus, vai acabar com os empregos. Ontem mesmo eu estava aqui assistindo uma palestra e ficou muito na minha cabeça. A gente não precisa de novos empregos, a gente precisa de novas competências, de novas formas de a gente trabalhar com o que a gente já tem hoje. Então, assim, essa competência de se manter aprendendo, a chamada lifelong learning, que é o aprendizado pela vida toda, isso é essencial. Isso não só para lideranças, que qualquer pessoa que esteja querendo se recolocar, querendo chegar num patamar maior na sua carreira, precisa ter a competência de estar sempre atento ao que você pode e deve aprender de melhor dentro da sua carreira e também fora da sua carreira, que a gente está trazendo cada vez mais conexões entre diferentes frentes, né? E o mundo está precisando disso. Com a aceleração dessa parte digital, da parte de inteligência artificial, a competência humana, o que é somente humano, vai se tornar cada vez mais relevante. Isso, muito obrigado pelo papo e pela sua presença aqui no SBT News. Eu que agradeço, muito obrigada. É o SBT News no Digitalks 2023. É o SBT News.